Minha gente, todo mundo já viu que eu tô naquele dilema pra quem eu vou dar a minha primeira fatia de Chester. É tanta gente que eu amo querendo essa homenagem em forma de fatia que eu vim aqui pedir pra vocês me ajudarem a decidir. Bora ajudar amanhã nesse Natal?